E aí, tô de volta aqui no Minecraft com o Saiko e olha a nossa casa, como é que tá? Não. Cadê tu, Saiko? Tu tava nesse tente aqui, tu já saiu. Mano, essa casa tá muito feia, véi. Foi eu que fiz, mano. Tá muito bonita, mano. Não tá. E, tipo, não foi tu que fez, não. Eu fiz contigo. Tá louco? Não, eu fiz sozinho. Eu só achei a gente ter essa cama que ele deixou do mesmo jeito dele. Meu filho, deixa a cama aí. Era pra ter colocado daquele jeito lá que tu tinha colocado. Era só colocar o... Isso é arte, cara. Não é, mano. Não é. Eu tô trazendo uma surpresa para... Ok, eu vou aguardar. Para você não. É a minha surpresa. Só... Cadê a minha? Não é sua. Então não é surpresa, né, idiota? Óbvio que é. Tu vai ficar surpreso. Mano, tá muito feio. Tem quadrado em cima da arma. A Lúlia, galera. Falei de galera de novo. Nossa, aí, cara. Mano, e quero virar o YouTube. Ele quer realmente virar o YouTube de Minecraft comum. Ele quer chamar vocês de galera. Mano, eu não sei de onde que eu peguei esse costume pra falar galera, doido. Eu não sei, doido. Sinceramente. Bora, menino. Entra. Entra, menino. Pra dentro de casa. Os ladrões vão chegar. Véia, acho que... Ah! Nossa, quase... Boa, Icaro. Mano, eu só caio, doido, nesse jogo. Tu é idiota. Tu morreu? Morri não, tá louco. Icaro. Oi. Fecha os olhos. Fecha os olhos e vira pra trás. Tá. Eu vou ficar tipo olhando pro fornozinho aqui que tem aqui. Ai! Só não me bate não, otário. Para de me bater. Não foi o que eu... Ah! Ah! O que é isso, mano? O que tu pegou? Foi meu cachorro que te matou. Não sabia que ele ia te matar, não. Mano, nem fiz nada com ele. Eu pensava que era só se eu batesse nele. Legal que tu falou. Não me bate mais, não. E eu tava lá na porta, olhando pra trás, procurando o cachorro. Aí eu olho pra trás e ele tá te batendo. Ô, surpresinha boa. Foi uma surpresa pra eu ter morrido por um cachorro. Ó, eu vou dar uma regra aqui pra essa série. Os únicos dois comandos que a gente pode usar é o Tuggle Downfall. Sei lá, eu não lembro se é isso. Acho que é. Tuggle Downfall, que é pra tirar a chuva. Porque é um mapazinho pra chover, velho. Chove muito, mano. É muito chato chover em vídeo, porque a qualidade fica ruim. E... Outro comando que a gente pode usar é o TP. Porque, pelo amor de Deus... Na verdade, Icaro, era pra gente dormir já aqui, porque já fica o TP aqui. Não ia precisar ficar no TP toda hora. Seu burro. Ó, é bué, tu? O cara começa a explicar as coisas e vem... Ó, cachorro de novo! Sai, cachorro! Sai! Ai, Icaro, não... Ele vai ter que te matar, Icaro. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sentei ele, sentei ele, sentei ele. Tá, meu Deus, mano, cachorro. Tira esse cachorro da casa, vai dormir lá fora. Vai dormir lá fora, Icaro. Vai sim, Icaro. Sai de casa, não. Não, sai. Olha o bichinho ali, ó. Ele vai me matar quando eu estiver dormindo. Vai, não. Ô, bichinho aí, mano, cachorro. Deixa o bichinho ali. Todo bonitinho ali no cantinho. Todo bonitinho. Olha a fera, vou tirar ele. Não, 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 sai daqui. Ele não tá mais te atacando, ele não tá mais do mal, ó. E como é que tu sabe? Porque ele não tá te atacando. Mas ele é da fera, se liga. Vai, Tantor. Ah, mano, eu só tava com o coração, ia comer a casa. A gente tem que achar a vida, a gente tem que achar a arena, eu acho que não tem areia. Ah, tem areia ali, eu tô lá. Deixa eu falar, eu já ia falar que não tem areia tão longe. Vamos dormir, vamos dormir. Tá, vamos dormir. Ó, tá de dia já aí, Icaro. Pronto. Uh, eu tenho que pôr o nome nele, velho. Eu não vou deixar ele ir. Foi, deixa eu ver. Eu não vou deixar, tipo, os inscritos dar nome pra cachorro, porque eles sempre dão os nomes muito merda, velho. Fala, Nisse, cadê ele? Cadê ele? Bora lá ver, bora ver, bora ver. Hum, bichinho. Ai! O que aconteceu, doido? Ó, o Josefino aqui, doido. Ele tá aqui ainda, Icaro. Tá, cadê, cadê, cadê? Nossa, Icaro tá lá do outro lado, é muito burro, vou ter que dar TP, velho. Aqui, ó. Atrás. Cadê ele? O que, mano? Tu tava no meio. Tá, agora deixa ele... Não, não, eu quero chover ele, deixa ele. Tem que dar comida, né, pra ele. Tá, vou dar um pouquinho de... Não, volta, Josefino. Volta, Josefino. Tem que dar comida pra ele, tem que dar comida pra ele. Eu lembro que no episódio passado você que falou, não vamos bater no Josefino. Ele fugiu. Saiu, Icaro. Ah, vai morrer agora. Não, meu cachorro vai matar ele. Não, não mata ele, não. Eu vou gravar essa cena. Ah, não, velho. Ele ainda sentou, olha. Foi eu que sentei ele. Icaro. Icaro. Oi. Olha o Josefino voltou à vida aqui, velho, acredita? Ah, sei. É, é sério, é ele aqui, ó. Cadê, deixa eu ver. Me diz isso aqui, né? Não é a cara do Josefino, se não for ele, é a cara. Cadê, Josefino, responda. Se for... Se ele olhar, é... Ai, era ele mesmo. É, Icaro, Icaro, Icaro. Oi, Icaro. Oi, oi. Tem que dar um... Ops. Ops. Mano, o cara deixou ele no... É um cubo, só. Oi, eu tenho que dar comida pra ele, tem que dar comida. Come aí, Josefino. Não, eu vou dar isso tudo não, que daí eu vou ficar... Vou ficar com fome. Vem, vem, vem. Vamos fazer uma fazenda. Vai tu fazer a fazenda. Tá, eu vou fazer... Eu vou pegar a areia. Eu tenho que fazer um... Aquele negócio lá, como é que chama? Enxada. Eu vou pegar a areia ali, lá na praia ali. Tem uma praia aqui na esquerda. Não me xinguem porque eu não uso direito os itens do inventário. Eu sei que tem que apertar chip, se eu caso eu esqueço, porque eu não tô acostumado. Não, Icaro é burro, velho. Mano, o cara não sabe correr. Ah, tu tá correndo, né, Icaro? Tu mudou pro shift e tu tá correndo agora, né? Tô, tô. Mudei pro shift, não, mas eu tô correndo. Ah, beleza. Tá, ó aí, ó, ó que eu vou usar a técnica agora, ó. Olha, tem um monte de porco aqui, Icaro. Eu posso trazer... Tem um monte de porco aqui. Cadê? Eu posso trazer pra nossa... Fazenda. Será que tu quer fazer uma fazenda? Ou tu quer fazer uma plantação nesse episódio? É uma plantação, é porque eu errei o cálculo aqui do sistema. Me diz aqui um lugar da hora pra fazer. Eu faço aqui embaixo de casa mesmo, beleza? Eu não tenho mais ferro, mas depois eu trago. Beleza, vou fazer aqui. Tá, tá ficando lindo aqui a minha plantação aqui, ó. Pera, tu tá fazendo aonde? Tá fazendo debaixo da casa. De baixo, literalmente de baixo. Tem que fazer do lado, né? Expande um pouco. Ah, não. Nossa, achei um pouquinho de areia só, velho. Ah, o teu cachorro tá sentado aqui. Sério? Eu não trouxe ele comigo, tá? Ah, mano. Tá, eu vou fazer nesse espaçozinho. Vamos plantar o quê? Vamos plantar arroz, milho. Vamos plantar tudo que eu quiser. Ah, acabou a minha enxada. Eu acho que eu vou colocar, tipo, uma Serriquinha, né? Mas tem nada a ver, né? Tipo, o Serriquinha, mas eu vou colocar. Porque pode vir um... Tem nada a ver, né? Tem nada a ver, né, mano? Tem nada a ver, né, isso aí? Tem nada a ver, né, mano? O cara querer fazer... Só deslocar a cara do Ícaro, velho. Só eu, mano. Só eu, mano. Caluca. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Mano, tu não trabalha, Ícaro. Tu é um vagabundo. Eu tô trabalhando. Tô trabalhando sim, ó. A galera tá vendo. Tô um vagabundo, Ícaro. Eu vou trazer um Josefino pra aí. Não. Ah. Tem dois Josefinos. Pronto, vai ser meu. O que você trouxe aí. Não, é pra eles... É pra eles fazer filhote. Ah, não. Não tem como trazer eles ainda, Ícaro. Tem que fazer a primeira plantação. Tem que fazer a primeira plantação de trigo. Pra pegar o trigo e trazer os Josefinos. Ah, não. O Josefino é o porco, né? Você vai ficar o quê? O cachorro? É, eu tinha confundido com o cachorro. Eu já tava feliz aqui. Eu não quero porco, não, mano. Eu quero é cachorro. Não, mas porco dá pra fazer eles cruzar e ter filhote. A gente vai ter muita carne. Porque a gente vai matar todos os filhos deles. Teu cachorro tá me observando aqui, mano. Que medo. Deixa o meu cachorro em paz, velho. Aqui, ó. Bichinho, te esperando, mano. Nossa, cagou aqui a casa toda, velho. Isso aqui nunca mais vai crescer. Vai, sim. Não pega sol aqui. Não vai, mano. Vai, vai. Eu vou colocar um sol aí. Não pega sol. Eu vou botar o nome do meu cachorro. Eu quero... O nome dele vai ser... Jason Ross. Vai ser Bruno Mars, velho. Wesley. Acho que Wesley é um bom nome. Danilo. Vai ser o Danilo. Não, Danilo não, mano. Põe em... Danilo. Vem aqui, Danilo. Põe em Pedro Júnior. Mano, o cachorro é meu é teu. Comenta aí embaixo se vocês querem. Ninguém vai... Mano, ninguém... Eu não ligo pro comentário de ninguém. Vai ser Danilo. Não vai ser Danilo, saico. Vai ser Danilo. Já é Danilo. Tá, tá bom. Vai ser Danilo. Só porque tu quer. É eu, o cachorro é meu. É literalmente porque eu quero. Ih, cara, eu nem filme isso aqui. Eu nem tô voando arrumando a merda que tu fez aqui embaixo da casa, não, velho. O que é que tu tá fazendo, saico? Eu só tô arrumando a merda que tu fez embaixo da casa. Mano... Ninguém me julgue por isso. Mano, tava... Isso aqui nunca vai crescer. Nem tava feio assim, não, mano. Tá horrível. Meu toque tá ativando aqui, velho. Eu não tô conseguindo jogar esse jogo demais, mano. Ah, é. Eu peguei muita areia. Eu vou fazer vidro e arruma lá. Não dá pra... Eu sempre esqueço disso. Icaro, tá ficando de noite, melhor a gente dormir. Sobe aqui. Vem subir pra dormir. Vem, Icaro. Vem, Icaro. Tu indo, tá? Tá vendo o troço tu, Icaro? É, com certeza. Sai com a brincadeira dele. Ai, o cachorro! Ai, meu... Vem, Danilo! Não! Para ele! Para ele! Para ele! Para ele! Para ele! Eu tô lento. A próxima vez ele vai levar só um descontrolação em volta. Vem, Danilo! Sai! Não vai vir, não, ele. Vai dormir fora. Vai, vai a merda, Icaro. Vem logo. Escolhe eu ou ele? Ele. Sai da casa. Fechei as portas pra você. Você não vai mais. Sai daqui. Vem, Danilo! Mano, por que que toda vez ele fica me atacando, então? Educa ele. Ó, Danilo. É porque eu te mato. Eu sou o Icaro. Eu sou o Icaro. Eu sou teu amigo. Não me mata. É, ele olhando pra mim, ó. Ó, Danilo, esse aqui é o Icaro. Olha a cara dele, ó. Olha a carinha dele. Não, não. Não, não. Não, não, mano. Sério, sério. Eu tô com um coração só. É, sério. Eu tô com um coração. Deixa eu comer. Ó, Icaro. Só porque tu tá reclamando aí, ó. Mano, olha a carinha dele, ó. Pra mim, ó. Acho que ele quer a minha carne. Não, Icaro. Como é que eu dou a carne pra ele? É só dropar? A cama dele aqui. A cama dele vai ser do lado da nossa, véi. Come aí, cachorro. Ele não quer, não. Danilo. Ele não come carne, não. Olha pra sua cama, Danilo. Xiii, cala a boca aí. A camazinha é bonita. Vê essa aí. Era a danca que eu tinha, Danilo. Não se preocupe, não. Eu vou comprar uma melhorzinha pra você depois. Eu vou dormir. Dormiu com a carne na mão, não, gente? Dormir é que eu gosto de comer. Ah, tá. Olha isso aqui, cara. Olha aqui. O que, o que, o que? Ó, pum. Caramba. Aí sim, viu? Mano, eu gosto desse cachorro, sabe? Só que, tipo assim, ele podia ser meu amigo, né? Ele é teu amigo. Dá carne pra ele, dá carne pra ele. Eu dei, mas ele não come, ó. Comer, ó. Não pode dire... Não é assim, não. Não, se... Não pode direita, cara. Oh! Só não vou... Agora bate em tudo. Só não vou dar... Não. Se ele vier me atacar, eu dei carne a ele. Ele para? Não. Não. Mano, é muito feio o dia santa cara. Ô, carinha feio, viu? Cala a boca, velho. Ai! Quer fazer o quê? Eu queria... Eu queria ajeitar a plantação da gente. Pegou meus vidri, cara. Peguei? Pegou. Ai, não! Vou te dar, calma. Toma aí, ó. Que bosta, velho, essa plantação, velho. Olha o jeito que tu botou essa cerca aqui. Por que que tu fez isso, Icaro? Mano, deixa. Tem problema mental, velho? Mano, tá linda. Todo mundo vai comentar. Nossa, o Icaro consegue fazer uma cerca tão bonita, meu Deus. Mano, tu é muito burro. Tu tirou totalmente o contexto que eu fiz um buraco aqui embaixo, ó. Tu nem colocou a parte aqui, ó. Não colocou a parte do buraco. Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui. Que eu fiz aqui embaixo. Ai, não! Eu coloquei sim! Ai, para! Mas ninguém sabe que eu estava minerando lá embaixo. Por isso que eu tinha coisa de ferro. Pô, vou... Eu acho que tu é burro. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos deixar a plantação para outro episódio? Tá. E vamos fazer a casa ali do lado. Só a gente expande ali para a esquerda. Ah, essa aqui. Essa aqui era para ser da plantação, velho. Estou gostando de tudo. Vamos fazer uma ponte. Ainda bem que eu peguei um monte ali. Pô, vontade de derrubar esse menino. Sai daqui, cachorro. Ele vai me derrubar, mano? Ai, ele caiu! Ele caiu! Eita, ele foi para ele! Ele está aqui dentro já, relaxa. Na verdade, a gente tem que quebrar primeiro isso aqui, ó. Vou fazer uma porta aqui, ó. Cadê minha tesoura? Pera aí. Minha tesoura! Ele está com fome não, ó. Ai, tá. Ele está me amando já. Eita, eu acho que eu dei toda a minha carne para ele. Ele não te ama. Eu estou sem carne. Eu dei toda a minha carne para ele. O cara me bate. Aí o cachorro esquece todo o afeto que eu dei a ele, mano. Eu vou ter vontade de derrubar esse menino aqui. Mas eu não sou ele. Eu sou amigo. Vai, vai. É porque eu te derrubo de canto assim, Alves. Nunca! É porque eu não coloquei no vídeo, mas o cara me derrubou umas 20 mil vezes. Tá. Estou só olhando aqui tudo trabalhar. Tem que ser uma ponte atestada. Ah, é a merda aí, cara. Não tá bom. Vou chorar doido aqui. O cara não quer ajuda. Desmatando a foda. Ela está amazônica. Não quebra aí, cara. Não quebra. Tá, tá. Tá bom já. Não sai. Deixa eu só ajeitar aqui. Ficar um quadrado mesmo. Nossa, ficou cagado. Acabou. Acabou a minha. Tem mais aí? Tem. 28 ainda. Mas pera aí. Me dá. É aqui. Pera aí. Me dá. Nossa, véi. Eu vou chamar o Danilo, mano. Não. Nossa, já estou vendo o nosso complexo do alemão aqui. Mano, eu fiquei muito confuso com a sua frase agora. Pensei que todo o alemão tinha um complexo de ter a coisa perfeita, tá ligado? De fazer tudo perfeito. Ah, saquei. Nossa. Pode quebrar essa terra aqui? Eu vou quebrar, beleza? Pera aí. Pode. Quebra. Ai, nossa. Essa casa que eu caí. Boa. Mano, essa casa está muito bonita. Eu só entendi esses pilar que tu colocou aqui, ó. O que é isso aqui, psycho? Na cama. Aquele negócio que tu colocou. Por que tu quer fazer? Mano, é porque eu vou fazer uma parada muito bonita depois aí. Ah, eu já sei. Lã? Ah, então não sei não. Lâmpada. Lâmpada. Depois eu vou deixar só eu e Danilo nessa cama e tu vai dominar a cama do outro. Nessa aqui de lã do Danilo? Eu não vou dominar a cama dele não, né? Pau, tá louco? Vai sim. Você quer saber, Ícaro? Tô cansado da tua merda, velho. Pega a tua cama aí, ó. Vai embora, velho. É isso, psycho? É isso, velho. Mano, eu vou ter que ir embora, é sério? Deixa eu... Mano, não. Ó, eu vou dormir aqui. Ninguém me tira daqui agora. Tu tirou a cama que eu tava dormindo? Sim. Sai logo, menino. Me devolve minha cama. Não vou devolver, não. Tá bem, não. Vai morrer. Eu vou ativar o Danilo. Devolve minha cama. Tá, eu vou devolver. Tá, tá. Toma com essa cama desgraçada, feia. A minha cama é cama box. Só se for. Só se for box mesmo, sério. Por que tu botou tua cama aqui, cara? O que é isso? O que é isso, mano? Vai fazer o que? Não, não quero a tua, não. A tua, a tua... Não é tua. É minha, mano. Ah, ele me ataca! Eu não consegui parar, ele é atento. Eu só tinha dois corações, mano. Eu não consegui parar, 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 eu não consegui parar Obrigado.